O assunto do momento é Copa do Mundo, não se fala em outra coisa a não ser futebol. E essa é uma boa oportunidade também para aprender um pouco mais sobre os países participantes, a língua oficial de cada um deles e até a culinária. Para quem não sabe, alguns pratos típicos da África do Sul, país sede da Copa, são muito parecidos com a culinária baiana. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Renata Golombieschi e Geraldo Oliveira. O mundo está na ponta dos dedinhos. De 4 em 4 anos, o planeta para para assistir a um espetáculo produzido por homens e bolas. Uma festa que não enxerga cultura, que não tem idioma oficial. Por aqui, o assunto não poderia ser outro. Muitas escolas aproveitam a Copa do Mundo para ensinar. Onde está a África? Mostrem para mim. Aqui. A escola tem esse papel social de abordar o que está acontecendo. Além de ser atual, eles ficam sabendo mais sobre os países que irão participar. A gente aprende mais costumes, vai aprendendo a falar as línguas. Pelo menos a gente, no futuro, né, se alguém pergunta para a gente alguma coisa sobre outros lugares, né, a gente pode até responder bem, bem, perguntas difíceis até. O Mundial não estimula apenas os estudos, também é um belo de um pretexto para agradar o estômago, viu? Conhecer os sabores dos países participantes faz parte do espírito esportivo. Agora nós vamos descobrir o paladar, a gastronomia da África do Sul. Para testar os pratos dos nossos co-irmãos, convidamos uma baiana retada. A jovem é acostumada a cardápios pesados, que incluem pimenta e azeite de dendê. Mas será que está preparada para experimentar a comida africana? Estou com pouco medo. Acho que vai vir girafa, gafanhoto, um monte de coisa aí que eu não estou acostumada, não. Calma, Karina, não é nada disso. O nosso chefe de cozinha não faria isso com você. São pratos que são muito parecidos com a nossa culinária, principalmente a nossa culinária baiana. Não tem gafanhoto, não tem girafa. Preparado para começar? Preparada. Então vamos. Esse prato, ele tem a banana verde, ele tem o frango, ele tem o tolcinho, que é muito utilizado na culinária africana. Vamos experimentar então o frango com tolcinho e banana verde. Adorei e recomendo. É maravilhosa a comida. A gente pode até ter aprovado a comida sul-africana, que passa a ser bem-vinda em nosso prato. Mas, em campo, culinária é culinária. Adversário é adversário. Brasil! Está chegando. E amanhã é a estreia do Brasil, hein?